Bom rapaziada, beleza? Aqui é o Michael Vou mostrar pra vocês um pouco como é o por dentro do PS2 FET Mano, tá muito poeirado meu videogame, vou tentar dar uma limpada nele Mas o que eu achei mais interessante é como funciona aqui o sistema de bandeja dele Tô aqui com o jogo Biohazard, original Original do Sega Saturn, a mídia original, tá bom? Só que eu vou mostrar como é que funciona aqui mais ou menos Eu vou apertar aqui pra ele abrir a bandeja Tem um botãozinho aqui, certo Ele abre a bandeja E esse detalhe aqui desce, entendeu? Então ele fecha a bandeja e esse detalhe sobe, ó Presta atenção, ele vai subir agora, ó Ah, ele subiu, agora ele desce Muito bacana, né? Vou botar o CD aqui Claro que esse jogo não vai funcionar, né galera? Só que eu queria colocar um CD pra ver o funcionamento por dentro, né? Vamos lá Ele trava, ó Aí o CD não encaixa Pronto O CD não encaixou aqui, o CD tá encaixado Agora eu vou ligar o videogame Tá vermelho, ó E vou ligar de novo, ó Ele vai fazer a leitura do CD Muito maneiro, velho Eu achei muito interessante Eu não tive a oportunidade de ver isso antes funcionando Então Ó Olha o barulho que faz O CD tá rodando na maior velocidade Claro que o videogame não vai dar boot, né galera? É um jogo de Sega Saturn, né? Ele vai ler que é um CD de música comum, né? Certo? Vou desligar o videogame aqui Caramba Pronto Esse aqui, galera, foi o primeiro Resident Evil 1 que eu zerei, tá? É... Resident Evil 1 Lá no Japão é chamado de Biohazard, entendeu? É tudo em japonês esse jogo Menu a por toda Mesmo o nome dos itens O nome dos itens é em inglês Mas o... As legendas todas são em japonês Tá aí, galera Fica só aí a... A curiosidade de como o videogame... É um pouco por dentro Talvez eu faça uma limpeza nele Se eu for fazer uma limpeza nele, eu vou fazer em vídeo, certo? Só queria dar uma olhadinha por dentro só Tá bem poeirado A folha de aranha, o caramba Tá vendo? Pô, Maicon Como é que você deixa o videogame... Chegar a esse ponto? Pera aí A poeira entra Você não tem como impedir, né? A circulação de ar Tá bem poeirada, né? Talvez eu faça um vídeo limpando ele Vai ficar a critério de vocês Esperar os comentários de vocês aí Beleza? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Fui!